Música Legal pessoal do canal, e a gente está aqui no clube da Armênia, né? Onde vai ser o lançamento do livro do Sérgio agora. O local já é um local típico do pessoal armênio. Vamos conhecer lá, vamos entrar, o Sérgio está todo animado lá, vamos embora. Música Música Muito bem, deixa eu só pegar aqui vocês. Obrigado, meu querido, já falei, já levei, tá? Música 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 Não, eu tenho que assinar o meu depois também. Música Música Tranquilo Sérgio, como é que está? Música Muito bem, estamos dentro do inspirado, né? A gente está contente, porque é um livro que a gente fez com muita boa vontade, há muitos anos eu queria fazer, e hoje estamos conseguindo realizar, né? Eu fico contente, espero que vocês também do lado de lá fiquem contente. Música E aí, vamos lá, vem. Uma foto sua então, com ele? Não Não, ainda não. De novo? Sou José Ceirada Ariane, o irmão dele era conhecido como Gordo Sarkis, dos anos 60, era o homem mais gordo do Brasil. E a festa do Vitale Ferraz em 62, o irmão dele que abriu, está na foto, está no livro. Eles estão aqui no livro. Obrigado. É a história para mais de médio. Cê tá aqui dentro, cês tão aí bonitão, viu? Pronto. Feito. Pronto. Pronto. Eu queria produzir desse tamanho e a senhora entrou. Obrigado. Quer que eu ponha o nome completo? Não, não sou eu. O que cê quer que eu escreva? Não. Fala no teu gosto, o que cê gostaria. Só minha senhora já tá bom. Tá aqui. Porra. Fala no meu corpo. Você pode ficar aqui, mas... Amém. Viu. O que cê quer? Você tá aqui! Cê tá aqui! Cê tá aqui! Cê tá ali no meu coração. Cê tá ali no meu coração. De cor de Sérgio Piner. Isso não vai, não. Não tem nada, hein. A memória dele tá vivo. Deixa eu contar, vem cá! Vem cá. Meu amigo Renato Amaral, conheci ele há muitos anos, trabalha na Assembleia, tem experiência na política, gente muito boa, já assessorou um monte de deputados, tem um coração limpo, é uma satisfação recebê-lo aqui, porque quando eu fiz o museu na Chaca da Obitalha, eu fui um dos primeiros que foram lá na inauguração, porque ele sabe bem do nosso trabalho. Precidiar um amigo, um companheiro sério, trabalho de gente com um coração enorme, e a gente não pode faltar e vir aqui mais uma vez precidiar o Sérgio Servediano. Ilustríssimo senhor Sérgio Cricor Anaceliã, presidente da Diretoria Executiva da Sama Clube Armênio, Ilustríssimo professor doutor Atranik Manisadyan, presidente da Diretoria Executiva da Igreja Apostólica Armênia do Brasil, Ilustríssimo senhor Bartão Manisadyan, vice-presidente do Conselho da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo, Ilustríssimo senhor Jorge Quibor Calendariã, representando neste ato o ex-arca apostólico Armênio da América Latina, Dom Paulo Hakimian, Ilustríssimo senhor Ricardo Amaral, assessor da presidência do CPTM do Estado de São Paulo, senhoras e senhores, muito boa tarde. É uma satisfação muito grande para nós do Clube Armênio recebermos mais uma vez um evento cultural nesta casa. Desta feita, este evento cultural se refere a um livro, ao lançamento de um livro que eu acredito que não vi, pelo menos até agora, nenhum livro com uma coletânea tão grande de informações, desde fotografias, biografias, enfim, a história da chegada da coletividade armênia aqui no Brasil. desde o seu início, lá nos tempos, ou no início do 1800 e tanto, desde o início de 1900 e pouco, as primeiras famílias que chegaram, as primeiras indústrias que foram constituídas aqui no Brasil, as instituições que foram criadas, enfim, todo o histórico da nossa coletividade, acredito que esteja vincamente contemplado desse livro. Esse livro idealizado pelo nosso colega Sérgio Semerjian. Aliás, quero fazer uma citação aqui, se me permite, Sérgio. Eu estava conversando com ele agora há pouco, ele me confidenciou que desde os seus 18 anos de idade, faz pouco tempo, né, Sérgio? Pouco tempo atrás. Desde os seus 18 anos de idade, ele já tinha em mente elaborar um livro com estas informações que estão contempladas no livro hoje, né? Então, deve fazer o quê? Uns 40 anos, praticamente, né, Sérgio? E quero também aqui mencionar que, independente da idealização do Sr. Sérgio, esse livro foi elaborado, foi formatado por uma pessoa que todos nós conhecemos, todos que são do meio literário, do meio de professorado, etc., conhece, que é a historiadora e autora de livros, a professora Sônia Maria de Freitas. Brilhantemente, aliás, elaborado, viu, professor? Eu não vou mais me alongar, eu acho que eu falei já na abertura o que eu tinha que falar. E eu vou convidar agora o nosso primeiro orador da tarde, que é o presidente da Sama Clube Armênio, o Sr. Sérgio Cricorara-Queliano. Por favor, Sérgio. Bom, as autoridades, representantes de entidades, senhoras e senhores, boa tarde. Me deram só 10 minutos para falar, então não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Em nome da diretoria da Sama Clube Armênio, agradeço a presença de todos que vieram prestigiar o lançamento do livro A Presença Armênia em São Paulo. Este livro detalha fielmente a presença dos armênios no Brasil. Ficamos lisonjeados por terem escolhido as dependências do Clube Armênio para sediar este evento. Nossos agradecimentos e os parabéns à historiadora Sônia Maria de Freitas e ao idealizador Sérgio Semerdião. Por deixar registrado em livro a história e cultura do povo armênio. Deu os 10 minutos? Muito obrigado. Muito bem. Na sequência, eu convido a autora do livro, a historiadora, a professora Sônia Maria de Freitas para fazer uso da palavra. Por favor. Por favor, Sônia. Obrigado. Obrigado. Senhores presidentes de entidades e associações armênias em São Paulo, o senhor Grícora, o senhor Grícora, o senhor Grícora Caracelian, presidente e toda a diretoria de Armênio, por que nos acolhido aqui hoje. Sama Clube Armênio, por favor Senhoras e senhores É para mim um motivo de muita alegria Lançar hoje aqui o Presença Armênia em São Paulo Eu tenho me dedicado a estudar os armênios Faz quase 20 anos Eu comecei no ano 2000 Quando eu integrei a comissão Que organizou no Museu da Imigração de São Paulo A exposição Armênios no Brasil Naquele museu eu era pesquisadora E também a vice-diretora E tive uma honra de entrevistar armênios E muitos deles não estão mais aqui presentes entre nós Naquele momento, nessa primeira fase da pesquisa Eu percebi a força e a grandeza do povo armênio Que tem uma trajetória admirável De muita luta, trabalho e fé Ao longo desses anos Eu tenho escrito Tese, capítulos de livro, artigos sobre os armênios E tive também a honra de fazer muitos amigos Na comunidade E também estar muito ligada Às questões da coletividade E também da Armênia O convite para a realização desse livro Partiu do meu amigo Sérgio Semerjan A quem eu sou muito grata E ele, desde o começo Ele acompanhou entusiasticamente Cada descoberta da pesquisa Cada nome, cada foto, cada documento que eu descobria Eu também quero aqui agradecer A paciência De sua esposa Virginia Mitigian Semerjan Que acompanhou também E que nos deu todo o apoio ao trabalho Bom, um trabalho dessa envergadura Eu não fiz sozinha Contei com uma equipe de gente Muito competente E eu quero aqui registrar O meu agradecimento a toda essa equipe O editor José Roberto Minei Eu não sei se está aqui presente Os assistentes de pesquisa Amanda Walter Caporrino E Leonardo Santi Cardenal Que eu já vi por aí Cadê? Fica de pé Obrigada, Léo Você põe meu braço direito Esquerdo também Andina Antônio Rodrigues Pacientemente Ouviu mais de 50 horas De transcrição de entrevistas E transcrever tudo isso No computador A revisão e a preparação Coube A Paula Desgordo Semerjan Que atentamente Não deixou escapar uma vírgula É claro que muitos nomes Devem estar aí com a fotografia incorreta Porque eu procurei sempre seguir O nome oficial Mas tem família com quatro diferentes maneiras De escrever o sobrenome É enlouquecedor Mas tudo bem A fotografia Teve a cargo Do olhar sensível De Sérgio Nazaré Semerjan Serginho Onde está você? O design gráfico Foi de pílula de pau Então a todos eles Meus sinceros agradecimentos Meu muitíssimo A todas as famílias Que cederam Documentos E fotografias E que Sem dúvida Enriqueceram Muitíssimo A obra São Família Então eu quero Aqui registrar O nome De todas elas Estão registrados No livro Mas Os meus agradecimentos Especiais Hoje Vão para todas as pessoas Que dividiram comigo As suas memórias Vamos lá Então O senhor Alberto Curdo Grian É o campeão De tênis de mesa Da América do Sul Ele está aí Eu não sei Mas pode vir de Franca Onde está o senhor Alberto? Bravo O doutor Antranique Manissadian Que desde o começo Foi um apoiador Desse livro A pessoa Que toda a comunidade Admira Pelo seu talento Pela sua competência E todos nós Temos Muita admiração Por ele Elisabete Catalian Cuscarian Onde está você? Fica de pé Levanta a mão Obrigada A professora Elizabeth Arucciun Diz Arucciun Onde está você? Onde está você? Onde está o Arucciun? É o tio Arucciun Tio Arthur Rovcep Rovcep Que burcciun Semerjan Arucciun Eu descobri que o Sr. Kevork é o maior pé de bolsa dessa comunidade O Sr. Dr. Cricor Boiacian Também entusiasta desse livro Onde está o Sr. Cricor? Maria Comerian Micaelian Está representada pelo Clube Sérgio Marisa Nertescian Cuscarian, cadê você? Orhani Semerjan Neto Joniki, famoso Joniki Sérgio Semerjan Sônia e Antraniki Muradian Tervant Burbulian, esposa do Sr. Sebastião Burbulian Dr. Varujan de Chequenian Isabel de Chequenian Então, eu queria agradecer a todos pela presença E dizer que eu aprendi muito nesse trabalho De aquela história, daquela produção familiar do sapato Passando pela fábrica e também pelo varejo Então, daquela produção familiar chegamos aos cases de sucesso Não sei se o Marcio está aí hoje Mas, assim, o povo armênio é um povo admirável Muito obrigada Obrigado e parabéns, professora Eu quero aqui agora Registrar a presença Do Sr. Garou Vanessian Presidente do Ramascaim de São Paulo Obrigado pela presença, Garou E fazer um registro especial De um pessoal que está aqui presente São os fanáticos por Parreira Que vieram aqui das várias regiões do Brasil Não é isso, Sérgio? Parabéns, viu? Eu quero convidar agora para fazer uso da palavra O professor, doutor Antranique Manissadian Eu queria pedir desculpas Eu esqueci de uma pessoa Que desde o começo tem muito carinho comigo Não só pelas delícias que ela faz Mas também por me receber sempre na sua casa Cláudia Desbargo Semedian Obrigado 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 Meus amigos Meus caros armênios Que aqui estão presentes Num clube que realmente honra a nossa memória O Sama Clube Armeio Em primeiro lugar Eu quero agradecer Não apenas a presença dos senhores Mas em particular O Sérgio Semedian Sérgio A sua ideia foi excepcional A ideia foi excepcional Mas a escolha de quem faz a pesquisa Também é extremamente importante E você foi extremamente feliz Ao escolher a historiadora A historiadora Sônia Maria de Freitas Que é realmente Que é realmente Que é realmente uma pessoa Que barbade Sabem o que é barbade Que fuça Que procura as origens das coisas E realmente E realmente Ela conseguiu fazer com que A história da comunidade armênia de São Paulo Fosse transcrita de uma maneira Simples Mas honrosa E verdadeira Desde o início da nossa chegada Aqui ao Brasil Brasil Que nós temos que agradecer Pela acolhida Que nós tivemos Sem Discriminação Sem Dificuldades Que fizeram Outros países E que deram oportunidade Para que o povo armênio Aqui radicado Mostrasse o seu trabalho A sua fé A sua competência E principalmente Colaborando Para o engrandecimento Do país Queiram Ou não queiram A comunidade armênia Não apenas de São Paulo Mas de todo o Brasil Participou Da evolução E do amadurecimento Desse grande país Que hoje está sofrendo Um rebô Político Doutora Sônia Parabéns pelo seu trabalho Minucioso E esclarecedor E esclarecedor Parabéns A todas as pessoas Que foram homenageadas Inclusive eu Possivelmente Algumas pessoas Ficaram de fora Isso acontece Uma pesquisa Realizada Sempre com maior Dedicação E com maior Atenção Esculpa Escapa Uma ou outra Falha De qualquer forma Sônia A senhora Surpreendeu A todos A todos Com o lançamento Desse livro Que eu Equiparo Ao lançamento Do livro Que o Dery Zigg Vartagnan Escreveu A respeito Da comunidade Armênia No Brasil E que todos Devem estar Lembrados Na realidade A meu ver Os dois livros Se complementam Se juntam E mostram Realmente O que foi O que é E o que será A comunidade Armênia Do Brasil Muito obrigado A todos Eu quero aqui agora Registrar a presença Do senhor Marden Negrão Assessor Do vereador Gilberto Natalini Obrigado Ela está representando A RON Então Queria dar o nome Da senhora Completo Com o sobrenome Pouca gente Sabe meu nome Completo Será Mair Saxania Será E Daryal Ok Obrigado Obrigado Ela está representando A RON Que é a sociedade Beneficiente Dos armênios Aqui de São Paulo E antes de passarmos A palavra Para o último Orador Gostaria aqui De fazer alguns Agradecimentos Agradecer ao Consulado Geral Da República Da Armênia Em São Paulo Agradecer a Diocese Brasileira E Igreja Apostólica Armênia do Brasil A União Geral Armênia De Beneficência A Sociedade Cultural Beneficiente Marachá A Sama Clube Armênio A Comunidade Armênia De Osasco A Casa Da Boia Ao Bispo Narek Berberian Primaz Da Igreja Apostólica Armênia do Brasil Ao Arcipreste Borros Baronian Aos Senhores Marcos Marcosian Margarida Vratz Van Neile Luisa De Rezeide João Ademildo Macedo Ademilson Macedo Silva José Crovis Da Silva E ao senhor Ricardo Amaral Eu convido Nesse momento O idealizador Do livro O senhor Sérgio Por favor Sérgio Ao senhor Sérgio Sembergian Para fazer o uso Da palavra Finalizando Essa parte Dos oradores Difícil Então Bem como é interessante Tá bom Tá bom Antes de mais nada Agradecer a presença De todos Minha tia Asneve Querida Esse livro Saiu Porque Tinha A Sônia Junto comigo Que eu sempre Brinquei com ela Dizendo que ela é A fome com a vontade De comer Ela e eu E a coisa Veio desenrolando Não é de agora Começa com Muito tempo Atrás Eu já queria Fazer um livro Na minha cabeça Vamos imaginar E eu preocupado Eu não tinha 18 anos de idade Meu pai tinha falecido cedo E eu Com isso na minha cabeça Que eu tenho que fazer um livro Um livro verdadeiro Um livro Com registros Sério Como tudo que eu faço é sério Não consigo fazer nada pela metade E nos meus 17, 18 anos Isso veio desenvolvendo Passaram-se tantos anos E em outubro do ano passado Eu estava no metrô E de repente Me veio A certeza Que eu deveria Começar a fazer o livro Aí saí do metrô Na Brigadeiros Antônio Desci Que ela mora lá na esquina Da Pamplona Olha como as coisas são E Estou com a campainha Do apartamento dela Que nós estamos em contato Há 20 anos Permanentemente Eu falei Sônia É hora de fazer aquele livro Que eu comento com você Há tantos anos Ela olhou na minha cara Mas Sérgio Como assim? Se agora você veio aqui Na minha casa É agora Me dê um clique agora No metrô E temos que fazer o livro E vai sair agora Ela falou Olha Sérgio Está falando É coisa séria É um livro Eu conheço bem A Colônia Armênia Você tem muito a contar Teus primos Teus Histórias incríveis Ela falou Não é livro De qualquer jeito não Eu falei para ela Não, lógico que não é livro De qualquer jeito É livro, livro É isso mesmo Porque isso começou Quando teve aquele encontro Lá na Moca Que ela organizou Aquele encontro dos armênios Ou foi em 2000 Ou em 2001 Acabei conhecendo ela Pelo intermédio Do meu tio Arut Ele esteve lá Ele contou Com ela Conversando com ela Que tem uma colônia Armênia em Ferraz Que no passado Tinham frutas Uvas Chacras Mais de 30 famílias E ela estranhou Essa informação Do meu tio Arut Porque nunca Ninguém tinha contado Isso para ela Que já em 90 Aquela não lembrou Mas já Desde 96, 98 Ela já teve Alguns contatos Com famílias armênia Carnegie Bazarian E outros mais Então ela não começou O trabalho dela Na colônia armênia Em 2000 Foi 3 anos antes Estou certo, Sônia Minha memória é isso Ou estou errada É isso, não é? Então E aí Conversando com ela No Museu da Migração O tio Arut me apresentou Um monte de gente Lá no museu E ela falou Senta aí Vamos conversar Depois de meia hora Uma hora Comecei a contar Um pouco Para ela O que eram Os armênios de Ferraz A história de Ferraz Evoluindo Com a Alvitale A Luciano Poletti O agrônomo de Ferraz Que é o patrono Do Alvitale E da maçã No Brasil Desde os anos 20 Pouca gente sabia disso Essa nossa história Está bem divulgada Já por internet E etc E ela falou assim Eu comecei a contar Um pouco para ela O que era Ferraz Os armênios evangélicos De lá Lá tem uma igreja evangélica Ela olhou na minha cara Como assim, Sérgio? Lá atrás da nossa chaca Chama Rua Armênia Ela regalou mais os olhos Mas como Rua Armênia? É Atrás da chaca Do meu avô Entra na nossa chaca A chaca dos Bambuquian Dos Araquelian Chama Rua Armênia Ela largou o lápis Falou Você não fala mais nada Era uma sexta à tarde Você vai fazer o que amanhã? Amanhã Eu vou para a chaca do meu avô Tenho que ir lá Eu vou lá desde sempre Então você passa em casa Eu vou lá com você Eu quero que você me mostre Um pouco essa história De todas essas famílias Você vai me apontar Onde era a chaca de cada um Falei, é, tranquilo Sem problema nenhum E levei ela E assim passou uma tarde lá Mostrei Todos aqueles quarteirões em volta Que até tem um mapa Do nosso livro O mapa que tem os 20 quarteirões ali É o local dos armênios É uma das escritas nossas E aí Na hora de ir embora Já eram cinco da tarde Ela ficou encantada Viu a Rua Armênia Etc, etc E aí Antes de entrar no carro Essa é a história Interessante Que eu contei para ela Um ano atrás Ela não lembrava Antes de ela entrar no carro Eu estava ajudando ela Assim com o braço Ela pega a mão dela No meu braço esquerdo E com o dedo dela Da mão direita Botou o dedo no meu nariz Foi bem assim Assim no carro Fora do carro Quando você for fazer O teu livro dos armênios Esse livro é meu Eu brinquei com ela Eu falei Você está brava? O que aconteceu? Não você escutou bem? Quem vai fazer esse livro Sou eu Ficou assim 20 anos para cá E nesses 20 anos Estamos sempre em contato Mês sim, mês não Nunca perdemos contato nenhum A coisa evoluiu até Que surgiu esse trabalho Que saiu da editora agora Há dois dias Um trabalho muito sério Está bem do jeito que eu queria mesmo Tudo juntou Tudo deu certo Muita história Muita documentação inédita Que vocês não conhecem Veio caindo no nosso colo Inclusive Uma foto Em março A Sônia me chamou Na casa dela Que todo dia eu ia lá Juntar o quebra-cabeça E ela brincou comigo Porque eu contava a história Para ela das fotos Que eu via Da colônia Mais ou menos Eu tenho a história de tudo Eu dava as datas Mais ou menos Daquela foto Essa entidade é não sei o que Essas pessoas são tal pessoa E na época ela ficava olhando Achando que eu podia estar Falando um pouco demais Porque eu tenho uma certa certeza Em várias fotos E ela me chamou Falou Sérgio Você passa aí hoje à tarde Eu tenho uma foto importante Eu quero te mostrar Aí eu falei para ela Mas Sônia Eu tive com você ontem Até 10 da noite Estamos vendo um monte de coisa Não, é uma outra foto Vem aqui Falei Tá, seis horas Hoje eu passo na tua casa E é uma foto Que está aí no livro Ela me mostrou a foto Diz que atrás Ela não podia olhar os nomes Ela mostrou Que é uma foto Que veio da Alemanha Um arquivo de lá Ela fez uma busca Surgiu alguma coisa Uma foto Onde tinha pessoas Do passado Da família Semerjan E de Chequenhan Em Marache Só que ela não me contou A foto se referia ao que Ela queria falar o seguinte Aqui nesses 10 homens Cinco sentados na cadeira Cinco em pé Com aqueles trajes Daquelas roupas antigas Ela falou Aqui tem descendente teu De sangue direto Semerjan De Chequenhan São 10 homens De barba Bigode A foto está aí É uma das páginas Primeiras inclusive E ela Falou para mim assim Quero ver então Se você decifra Se você descobre Desses 10 Quem é Semerjan Que é de Chequenhan Tá bom Deixa eu ver a foto Peguei a foto Olhei uns 10 segundos Olhei bem Na cara de cada um Falei assim para ela Os dois em pé À direita É dois Semerjan E o sentado na cadeira O rosto arredondado Eu olhei ele Eu vi a cara do meu Primo Vaê De Chequenhan Eu falei É a cara do Vaê Falei Esse segundo é de Chequenhan Não deu outra Tá na foto E tem outra foto De Chequenhan De 1800 1890 Todos num piquenique Lá em Maracha Isso me deixou Muito emocionado Lá tem um senhor É o avô Do meu avô O de Chequenhan Quando eu olhei Essa foto Não souberam Identificar quem era Eu olhei E eu vi A cara do Nishan De Chequenhan É o Nishan E o Varujan Escrito Até o nariz torto Mesmo jeito Igual O Varujan Viu um tempo atrás E falou Sérgio É meu nariz Falei Varujan Esse é o babá Do nosso avô De Chequenhan Quando olhou As filhas Que estão lá Num piquenique É a cara De todas Bambuquiam Geração passada Elas se repetiram Se vocês Olharem bem Essas fotos Tem As moças Que estão sentadas É a cara Da Lucy Olhem e olhem É a cara De todas É impressionante E pela Fisionomia Eu percebi Que aquela foto Do Chequenhan Era a piquenique Deles em Marache Antes do massacre É real Então Apareceu fotos Das trezentas e tantas Que nós conseguimos Sobraram Quinhentos e quantas Que não deu para pôr no livro Sônia? Quintas e dez Ou quinhentos e vinte Fotos inéditas Que não deu para pôr dentro do livro Então surgiu uma ideia Quando eu estava visitando O seu Zé Ceradariá O próprio Levão O filho dele Eu comentando Que sobrou tantas fotos O Levão falou Sérgio Por que você não faz o seguinte Depois você lança o livro Lança o museu virtual Avisa a Colônia Armênia Vamos fazer um museu virtual Na internet Todas essas fotos E todas que estão Nas famílias Por aí Perdidas Ou se perdendo Vamos botar Num museu virtual Então eu vou anunciar Que daqui para frente Eu vou trabalhar para montar Um museu virtual Onde essas fotos Estão sendo necessárias Porque as fotos Estão se perdendo Muita coisa que não perdeu Porque a gente tinha noção E eu soube montar O quebra-cabeça Alguns nos ajudaram Como a Satenic nos ajudou A Aida nos ajudou A prima Eu não vi a prima A Naide Acho que ela não veio Não veio a Café de An Ela está aí Eu não vi a Naide Ah, oi, não vi você Oi, Naide Então, quando as três Me deram fotos Dos de Chequenian e Bambuquian Porque se você juntar Eu vou falar uma coisa Que é real Vocês vão dar até risada Mas se juntar Família de Chequenian Bambuquian Juntar Semerjan e Comerian São todos nós Praticamente Se você puxar Tem mistura de todo mundo As quatro famílias Isso é inegável Então O que a Naide tem guardado De fotos Das primas todas A Satenic tem muita coisa A Aida guardou muita coisa Do Curquem Do Zavén Impressionante que ela tem Mas vocês não sabem A Naide Tem mais que todo mundo A Naide tem um museu Dos armênios de foto Que eu não vi em lugar nenhum Em meus 40 anos Que eu ando por aí Que eu olho Então, Naide Você tem um registro Você tem guardado Que devia ser olhado Os registros que ela tem Estou dizendo as entidades O que tem a Satenic O que tem a Aida Que estava guardado Dos Aven Do Curquem O que as três tem É a grande parte Da história Dos armênios No Brasil Então, o nosso livro Há quase a metade É registro deles Entendeu? Então, uma coisa Que também Eu vi que foi Muito difícil Para mim Não consegui foto Nenhuma De 2007 Para cá Tudo está em celular E perder o celular Não consegui Nenhuma foto De 14 anos Para cá Então, um alerta A todos vocês Jovens que estão aí Nossos primos Sobrinhos Passem papel Que vocês têm celular Porque eu não consegui Foto de vocês E de família Em papel Para que conseguisse Levar para a editora De 2017 Para cá Desapareceu Nós não temos Mais registro O registro Que vocês vão ver No livro nosso São registros De fotos De 110 anos Para cá Nossa geração nova De 2005 para cá Não temos fotos Em álbum Ou seja A próxima geração Que vier depois de nós Digamos que alguém Daqui a 10, 20 anos Vamos fazer a sequência Do nosso livro Porque o nosso livro É o fermento Ninguém pode fazer Um livro nosso Igual Dele para pior Não é possível Tem que fazer disso Para melhor Mas se vocês Que estão hoje Com 30, 40 anos de idade Não conversarem Entre vocês E começarem a fazer Álbum de papel Daqui a 10, 15 anos Quando vocês Tiverem que fazer Um novo registro Vocês não têm O que registrar Porque as fotos Que vocês têm Se perderam Falei com vários Celular que roubou O computador Entrou em pânico Queimou Pegou fogo Perderam tudo Tudo que tinha De foto E nós que temos Álbuns guardados Nós temos ainda Porque são álbuns Dos anos 60 e 70 Para trás Então o livro Saiu em cima Do que nossa família Tinha guardado E outros mais Então eu tenho Então eu tenho Esse alerta Para que trabalhem Em cima de fotos Com álbum Pare com esse negócio De celular e internet E não está dando certo Não está Eu agora Faz seis meses Não tenho mais celular Me livrei de celular Não tenho carro Há 15 anos E conta de banco Há 10 Eu estou Em outro mundo Eu não Quem me conhece O pessoal do Fanático Sabe bem Eu estou Em outro ritmo Eu não estou Nesse ritmo Da mesmice Vocês estão ficando Todo mundo Falando a mesma coisa Todo mundo Sendo enganado Eu tenho alertado Isso há anos Nos meus programas Eu tenho mais de mil Programas na internet Eu falo isso Há muitos anos Virgílio sabe Está conosco há muito tempo Carlos também Vaiê também Todos os nossos amigos Por gentileza Aqui Isso Sérgio Aqui A vontade Teresnik Daqui a pouco Passa a palavra Merci Obrigado Obrigado Então O alerta Eu tenho dado Em termos de foto Trabalhar com álbum Pegar o que está perdido De 15 anos para cá E esse livro Como eu falei Fiz com a maior boa vontade Um livro Muito verdadeiro Aqui não teve omissão De nada Não é um livro Assim Que fosse assim Eu não vou com a cara Do Sérgio Araquelian Terei a família dele fora Não Está todo mundo Nós não só negamos nada Nada De quem lê o livro Vai entender Que aqui tem mais de 300 400 nomes de família Em várias atividades Médicos ou não Calçados ou não Vestuário ou não E por aí afora Quer dizer Fizemos um registro Estava se perdendo Se eu não fizesse Esse livro agora Se eu quisesse fazer Aqui mais alguns anos Para frente Não ia ser o livro Não ia ser o livro igual Nós íamos perder Esse nosso arquivo Entendeu Foi a hora certa Por isso que eu acho que eu levei Um choque dentro do metrô Naquele dia Então tudo está registrado A coisa é muito bem feita Tem uma outra correção De palavra Porque é muito nome É muito confuso A Sônia me confessou Ontem que ela tomou Acho que não sei 18 ou 20 caixas de tarja preta Que ela estava perturbadíssima Chegou uma hora Deu pânico nela Tive que acalmar Ela foi verdade 15 dias atrás Ela parou Tive que dar um apoio para ela Porque é esgotante O trabalho dela foi intenso 10, 12, 14 horas por dia Foi um trabalho muito incrível Tem alguns nomes Uma letra errada aqui Alguma coisa lá Que se houver uma segunda edição Eu fiz 1.500 livros Se isto Esses livros andarem E forem entregues por aí afora No próximo livro A outra edição que eu vou fazer Talvez eu faça um pouco mais De 1.500 Eu não sei como vai ser E aí nós faríamos Alguma correção Uma letra ali Uma coisa ali Que acontecia alguma coisa Já bateu o olho Uma outra coisa Meu olho já puxou Mas nada de grave Coisa que ocorre Porque foi muito complicado Quatro pessoas trabalhando no livro Eu corrigi muitos sobrenomes armênios Já escrito Na hora de digitar Tinha letras erradas Voltei a corrigir Foi muito complicado Muito, muito, muito E como ela estava muito atenta Eu também muito atento A gente estava disponível Esses 11 meses e meio A fazer um livro Do melhor modo possível Então nós fizemos E está feito É só isso Obrigado Obrigado Quero também registrar aqui A presença do nosso bispo Do Narek Berberian E representando o Fundo Nacional Armênia A senhora Ceta Torian A todos o nosso Muito obrigado 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 Sérgio, e a emoção agora? É a emoção, acabou a bateria já, viu? Cremio naquele lugar de ir ao Parque do Link em Maia, Apenas naquele lugar é o que pode passar do grupo da Parque do Rio de Janeiro. Apenas no lugar de ir ao Parque do Rio de Janeiro. Aí, o Exame, a Manalian! É! Eu pensei agora aqui, mas eu não pensei. Agora é que eu não pensei. O Sim, 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 o Sim. O Sim, 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 o Sim. E aí Sarmai, eu brinco com ele, carioca porque ele é carioca, Sarmai é um charutinho em armênia, porque ele não faz mal, eu vou começar a armar aí, tá bom, semana que vem, é, fala, a lei da festa da uva de ferrado, as conselho em 60 e 60 o pai dela que fez a lei chamado Carlos Kerlaquian, ela é filha do Carlos, tá, a lei da festa nova de ferrado da uva Itália, a lei foi dele, ok? Certo? Certo? Certo. 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 Música 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 Vou fazer umas 3 vezes Ô vai, você tá cortando fila, véi Olha o filo aí, ó Grava aí Grava aí A chacra do Luciano Coletti da Ubitália, primeira no Brasil, vocês sabem da história O avô dele, o Garabé Dallian, que comprou quando o seu Coletti faleceu Então o avô dele continuou a cuidar daquelas videiras primeiras da Ubitália do Brasil O avô dele chama o Garabé Dallian Ele é o Marcos Marcosian O irmão dele é o grê dos nossos primos Crescemos juntos E esse negócio de Ubitália, crescemos no meio disso Isso pra nós é a maior satisfação É isso aí Então, Marcos A Elisabeth, casado com o meu primo falecido Pedro Cuscariano Meu pai e minha mãe foram padrinhos de casamento deles Quando eles casaram em 1960 É isso Não é? Não é? Não é? Não é que foi um props Líria, tá com techniques Aí, tô até... A gente... Com a poeira de Lennon. Lennon? Não é nada líquido, eu não adoro. Meu amigo Oliveira é representante de cartonagem de calçada há mais de 35 anos. Ele viu muito nossa história, tudo que a gente passou. Ele veio aqui e deu nosso livro, que eu convidei ele na Marra uns dias atrás. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado, obrigado. O Gin, que grava aí? O Gin, amigo nosso lá do Paris. Quem quiser saber alguma coisa que está acontecendo no Paris, procura o Gin, tá? Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Ele acabou nos conhecendo uns 4 anos atrás, um agente. Ele tá mexendo com as artes dele, cafés e etc. Acabamos fazendo uma amizade, tá com boas videiras lá no sítio dele. E estamos aí juntos agora com o lançamento do Rio. Certo ou não? Não, mas não. Aqui veio no meu trabalho de grupo. Foi a segunda, não foi? E agora só o primeiro. E agora só o primeiro. A prima Cláudia é filha do meu tio Armando, irmão do meu pai. Ela é filha única. Sempre com nós moramos juntos. A Cláudia tem uma estelaria muito interessante chamada de Armênia. E tá lutando, tocando a vida dela. E é uma prima querida nossa. Moramos juntos a vida inteira. É isso aí. É isso aí, irmão. O dólar... ...e o trabalho é importante. O meu pai e o bolo, os que eu lhe escrevo, pega em balsa. O que eu fio até vai pegar a bola... Chega! Chega! Vamos aí! Vamos aí! Ah tira a foto do meu pai de Espaque. ...e o bolo... ...e o bolo... ...e o bolo. 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 O Kevor é primo nosso que a mãe dele era irmã do meu avô Semerjama. Ele como sobrinho do meu avô Anês é a pessoa que a fisionomia o rosto, o cabelo e a cara do meu avô, o Anês da chacra. Então é o Kevor Fumuriana. Não é? É isso aí. O Sarkis, meu sobrinho, é o nome do meu pai, Sarkis Emergia Neto, é um grande arquiteto da geração nova no Brasil, é um dos mais bem requisitados, aqui ele é muito ouvido. E ele trabalha no escritório de arquitetura, inclusive você já fez um desenho com uma obra na Armênia, não tem? Estou fazendo, no centro comunitário. Conta lá, o que vocês estão fazendo lá na Armênia? O que vocês estão fazendo é um prédio de um centro comunitário lá em Sarkoçavá, no fundo Armênia. A gente doou o projeto, é o meu sócio, o Domingos e o Noray. É, 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 é Chariliã. E a previsão é, qual é a escola? A previsão é 2,21. Capro de 21. A aula. É isso. Então você vê, nosso sobrinho inteligente não puxou tanto o tio que vai para ele da escola, Mas ele dá pra verdade. O Sr. Paulo Capozelli é do ramo do calçado e na atividade há quantos anos? Há 55 anos. Então, veterano, amigo nosso, amigo da família. Veio também hoje pra esse dia a gente que a gente tá bem contente. Obrigado pela visita. Obrigado. 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 fish. Fala medical. Fala 꼬�ma, droga. É lógico. itiona. É lógico e emocionante. Meu tio Arut. Irmão da minha mãe. Ele mexeu muito no clube com o lado cultural, coral e etc. Trabalhou a vida inteira dentro da comunidade. Porque ele aprendeu com o meu avô, o pai dele. Meu avô Nazar ne. Há sempre. Há mais de trinta anos. no clube, direto, trabalhando no Departamento Cultural, tinha loja de calçados no bairro do Bexiga, e aqui a irmã dele continua trabalhando lá, então eles estão lá na parte do Bexiga com comércio há mais de 50 anos, e estão aí, hoje, nesse evento, e o senhor também está no livro, né? É, eu caí em Itapônia, você vai me dedicar a um, a sua, a minha faria, a sua faria, é, é, vou fazer já, o livro e todos mais da geração dele foi encerrar os Vasconcelos na Chaca dos Bambuquianos, quem me ensinou a nadar quando eu era garotinho, uns 6 anos, lá no Parque Petrópolis, na Serra da Cantareira, foi meu tio, que ele nadava bem pra chuva, eu sempre nadei bem depois, sempre, mas ele que me ensinou, certo? É um livro de levar sempre quando puder, na casa do avô, na casa pequena, seria útil, meu avô, na verdade, é, muito útil, vou fazer já um livro. Sérgio, a foto, Sérgio. A Regina também cresceu em terraço na chaca do avô dela, família bambuquia, infância é muito incrível, vivemos juntos a vida toda, teve até uma história que acabou numa tragédia, isso é, quase um acidente, enfim, e os irmãos dela sempre estão com a gente, conosco, direto, sempre, todo dia, toda semana, eles têm fábrica de calçados também no braço, é o último que sobrou no braço depois de nós, com calçados, e é isso, então, obrigado. Obrigado. Tá vindo, hein? Toca, você já bateu com o Sérgio, falta ou não? Português e Armênia, ó, pra quem quiser ver, português e Armênia. Mas, Sérgio, aí, deu? Obrigado. Parabéns. Claro. Obrigado. O que você quer que eu escreva tudo? Que você é princesa, né? Para... Pode falar. Pode falar, Sérgio. Caroline, minha sobrinha médica, filho do meu irmão Jorge, esse mal boqueiro aí, ó. Essa coisa que Deus deixou na terra. É, achou o pai. É tudo o mesmo pai e mãe, não parece, mas é. É o pai. Tá, tá, então tchau agora. Tá, tá, já chega. Caroline médica, casado também com médico. Eles trabalham mais no Hospital 9 de Julho. Ela é a nossa sobrinha mais velha. Não, essa parte você pode deixar pra lá. Não, é menor. Corta, corta, tá. Então tô apresentando minha sobrinha Caroline, filha do meu irmão Jorge. A foto. É o autógrafo do irmão aqui, já vamos lá. Não, Conceição, deixa ele assinar lá. Deixa ele assinar lá. Agora, eu queria que vocês pudessem aí uma homenagem aí pros dois, né, o Sérgio, pra ela. Pra Sônia? A primeira é ela. Aqui é a fome com a vontade de comer, né? Não, Sérgio. Com o meu palco. Vou botar uma de palmas. Vamos lá. Bravo. Aplausos. 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 Estamos começando a preparar o livro Mira do Ferraz Lasconcelos. Um livro que nunca foi feito. Não vai ser nesse gabarito. Mas vai ser muito bem feito. Não sei se lançamos em abril ou mais, Então a próxima etapa é isso aí. Hoje o pessoal tava perguntando como é que eu fazia州, Eu compraro um Manual de Plantar Uva? E aí, legal, foi? Agora todo mundo quer que o Sérgio escreva o nome Arminio aqui. Aqui é o meu. Aí. Sérgio, como é que você entende uma letra dessa aí? Aqui é o nome do meu pai. Aqui é o Sérgio. Aqui é o nome do meu pai. Aqui é o nome do meu pai. Aqui é o nome do meu pai. Aí, obrigado, Sérgio. Esse é o meu pai. Deixa eu mostrar o pessoal aqui. Aqui é o nome, ó. O pessoal entende aí, ó. Só que na verdade eu não entendi uma letra assim. E é isso aí. Todo mundo embora. Tchau pra vocês. E assiste o vídeo aí todo dia. Vamo lá. Tchau. 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 Tchau.